Acordo me sentindo como um rockstar Levanto já de roupos, vestido e all-star Só penso em ir pra rua sem me preocupar Que horas vou voltar, se é que vou voltar Muita gente olhando para mim Hoje se fosse alguém de outro planeta Lá no fundo elas queriam ser um pouco mais como eu Se é que não são, a gente tá pra começar Esqueça as horas, elas não me importam mais E vamos logo ao que interessa Comigo baby, daqui pra frente Se jogar aumento o som e me deixar dançar Só vou sair daqui quando o DJ parar Cada vez melhor, esquece amanhã Não deixe mais em nada Levanta a mão e se você quer mais Faz barulho a ver, pra festa não parar Não apaga a luz, embora ninguém vai Até o sol chegar Faz barulho a ver, pra festa não me importam mais Todo mundo dizendo que pra ser alguém na vida Tem que mudar seu jeito Faça aquilo, limpe isso Pare com esse blá 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 Quer saber? Quer saber? Fui, vê se me deixaram Muita gente olhando para mim Como se fosse alguém, como se fosse alguém de outro planeta Lá no fundo elas queriam ser um pouco mais como eu Se é que não são, a noite tá pra começar Esqueça as horas, elas não me importam mais E vamos logo ao que interessa Comigo, baby, daqui pra frente a você jogar Aumenta o som e me deixar dançar Só vou sair daqui quando o DJ parar Cada vez melhor Esquece amanhã Não pense mais em nada Onde tem que ser de conquistou Você podia vir comigo Então esquece tudo Deixa o som te levar Deixa o som te levar E daqui pra frente é só se jogar Aumenta o som e me deixar dançar Só vou sair daqui quando o DJ parar Cada vez melhor Esquece amanhã Não pense mais em nada Levanta a mão E se você quer mais Faz barulho Pra que da festa não parar Não apaga luz Embora ninguém vai Até o som chegar E se você quer mais Comigo, na pessoa Aumenta o som que vai Por que O amor Obrigado.